Qual o principal objetivo do canal? Trazer os melhores custos-benefícios de PC Game pra galera. Principalmente a galera que é leiga, que as lojas colocam algumas informações ali em oculto e colocam um gabinete bem top. Então, o objetivo do canal é esse. Mas se você se sente feliz comprando qualquer outro tipo de computador, o importante é isso. Mas eu tenho que deixar bem claro que aquele computador não vai te atender, aquele computador, a loja tá passando informação e não é legal, não ficou bom aquela montagem, eu tenho que passar tudo. O que importa é você ser feliz. Por que eu tô falando isso? Porque esse computador, eu já fiz uma análise dele. E as informações que eu passei foi o seguinte. Ele é um PC de R$3.600, vem com Ryzen 5 5600G, 16GB de memória DDR4, um SSD 240. Ele vem com esses três fãs, o gabinete provavelmente que tá chamando bastante atenção. E nas configurações dele aqui, ele vem com a placa mãe até legal, mas é B450, tá? Não é um chipset mais novo. Então, essas gigabytes é a Oros, mas não é a top das top também não, né? Assim não. 3.200 MHz, um pente de 16GB, que é o erro grave que a Pichal cometeu. Mas além disso, que eu nem comentei no vídeo, que eu fiz o análise, no vídeo aqui, galera, nesse vídeo aqui eu fiz o análise dele, hein? Eu falei que tinha esse computador aqui, de 3.323, um computador com Ryzen 7 5700G. Aqui vem Vega 8 de 2.000 MHz, 8 núcleos e 16 threads. 16GB dual channel, esse aqui já faz, é 2 pentes de 8, vai te entregar o desempenho melhor, sem contar que o processador é melhor. Aí eu fiz o vídeo, coloquei esse produto lá embaixo, mostrando, galera, ó, esse aqui tá caro, porque tem outro no mercado que tá mais barato. Aí como a galera gostou bastante, provavelmente, desse gabinete aqui, tem ele da Pichal, tá? Pra você comprar. Por exemplo, você pode comprar esse aqui e pegar esse gabinete aqui e comprar, cara. Pode comprar o gabinete aqui da Pichal, deixa eu ver aqui o modelo do gabinete. Colocar as peças, você vai ter o mesmo computador, com os LEDs lá. Mas eu entendo, porque o cara não sabe mexer, o cara tem medo até de mexer, então ele quer pegar esse computador da Pichal de qualquer jeito. Então, eu preciso passar algumas informações que naquele vídeo lá eu não passei, que eu não sabia que tinha, é como ver essa parte aqui, tá? Deixa eu ver se você entra aqui no gabinete, é só você copiar e colar, que você vai conseguir achar esse gabinete aqui. Aqui, é esse gabinete aqui, galera. Ali na foto ele tá até mais bonito, ele tem aqui do lado, ó, tem umas partes aqui. Lá na foto ele ficou mais bonito, aquela foto, tá? A Pichal tirou a foto, então é uma foto ilustrativa. O gabinete, ele é esse aqui, tá? Aquele gabinete lá, ele vai vir com três fãs. Então, você vai ter esse aqui. Lá na foto aqui ele fica bem mais bonito, ó. Mas é esse gabinete aqui, tá? Que você vai receber esse computador aqui. Então, ok. O problema grave dele é que ele... É grave, tá, pessoal? É questão de desempenho mesmo. Já que mesmo assim, não, eu quero pagar mais caro, eu não importa, eu achei lindo demais, mas eu quero pagar mais caro nesse gabinete. Beleza, paga mais caro, mas eu tenho que passar essa informação aqui porque o canal é pra ajudar vocês. Ele não tem dual-channel, ele tem uma vez 16GB. Dual-channel é como se ele tivesse duas vezes 8. É um problema de desempenho gravíssimo. A Pichal não deveria ter feito isso, né? Deveria colocar dois pentes de 8GB. Ainda mais com essa placa-mãe que tem quatro slots pra colocar memória. Pra que colocar um pente de 16 só? Então, ela fica devendo nisso. Cara, mas perde muito mesmo. Como é que fica o desempenho? Porque você tá comprando um computador pra ter desempenho, né? Mesmo você pagar aí, ó, quantos mais caro? 500? Não, cara, eu quero pagar. É 500 reais mais caro. Não importa pro meu dinheiro muito assim, não. O que importa é a aparência do computador, eu vou ficar feliz. Beleza. Só que a questão é o desempenho também, entendeu? Aí você vai ter o desempenho inferior. Por quê? Infelizmente, a Pichal faz isso. Ou você tem alternativa, tá? Eu vou falar pra vocês aqui a alternativa. Aqui é um teste com Siglet Channel contra Dual Channel num processador que vem com a Vega. Essa aqui é até a Vega 11. É a mesma forma que fica em qualquer Vega, tá? Essa aqui é a Siglet Channel. No caso, ele colocou uma vez e de 16 GB. E aqui é a Dual Channel, duas vezes de 8 GB. Vai ficar 84% mais rápido duas vezes de 8 GB. Então, aquele lá, tá 84% é mais lento aquele computador. Só pra vocês verem. Teste em jogos, tá? Em jogos, aqui, ó. Enquanto nesse jogo aqui com Siglet Channel, tá dando 11, aqui dá 21 FPS. Então, você vai ter um desempenho inferior demais. É importante eu passar pra vocês. Cara, eu quero comprar o computador, nem que não roda o jogo e eu ache ele lindo. Compra. Só que é importante eu passar informações pra vocês. Galera, aqui no canal, a gente não se apega a nada. A gente tem que passar toda a informação e você toma a decisão pra ajudar vocês. O maior problema que tem é quando a pessoa compra o computador e é uma surpresa depois. Olha a Siglet, ninguém não falou que era um Siglet Channel, cara. Agora, se eu soubesse, eu nunca teria comprado esse computador. Então, tá aqui, ó. Aqui tá 37 contra 20. A mesma quantidade de memória, só porque o outro é Dual Channel. Cara, por que que acontece isso? Porque Dual Channel é como se fosse duas pistas. Como ele pega a memória e compartilha com o vídeo integrado, quando utiliza somente uma pista ali, vai sobrecarregar um pente. Então, é importante ter o Dual Channel, porque um vai ficar pra memória compartilhada e o outro vai ficar compartilhado com o processador, né? Na hora que o processador usar a memória caixa, no máximo. Então, você pode ver que fica 19 contra 35 FPS. Parece que é outro processador, esse do Dual Channel, né? Parece que é um processador mais forte. Não. É a mesma configuração, só que com o Dual Channel. Então, você vai ter um desempenho dessa forma. Um desempenho inferior, porque você pegou esse PC da Pichal. Então, é isso que eu preciso alertar pra vocês. Cara, eu vou comprar ele e vou adicionar mais um pente de 16 GB. É uma alternativa. Aí, ele vai sair 4 mil. Quase 4 mil. Porque um pente de 16 GB, ele é na faixa de 500 reais no Brasil, né? É essa média. Então, vai sair 4 mil, 4 mil e 100. Aí, eu já acho bem caro o computador. Mas aí, fica até o critério. Igual eu falei pra vocês. Vocês não podem se apegar a gabinete. Galera, as lojas usam estratégias de gabinete pra atrair pessoas leigas. Vocês podem comprar o gabinete aqui, ó. Separado e colocar nesse computador aqui. Por exemplo, esse aqui é Dual Channel. É duas de 8. E desse aqui é superior a 3.200. Aí, não tem como eu indicar. Se eu indicar o mais caro pra vocês, e o computador é mais fraco, mais frágil, mais caro, eu tô sendo injusto. Não tem como. Tem que fazer aqui tudo que é correto. E se a pessoa quiser pegar mesmo assim, sabendo que vai ter um desempenho inferior, porque achou bonito o gabinete, aí é outra história. Mas eu preciso passar a informação pra vocês, tá bom? Eu não tô apego... Tipo, teve uma pessoa que colocou no computador que eu fiz uma análise, dizendo que eu tava com raiva do computador. Eu não tô com raiva do computador, não. É uma questão de lógica, tá? O que eu fiz aqui pra ajudar vocês? Eu montei um PC dentro da Terabytes. Porque a galera questiona assim, Ah, mas esse computador, a fonte dele é... A fonte, o cara não vai nem colocar a placa de vídeo e tá reclamando da fonte. A fonte aguenta o computador. Só que uma placa de vídeo, ela não vai aguentar. Você tem que trocar a fonte. E mesmo se você comprar uma fonte de 300 reais, lá no vídeo eu mostro, vai sair o preço da Pichal e o Ryzen 7. Então, não tem lógica. Dá pra você comprar, comprar a fonte, comprar aquele gabinete da Pichal, ele ficar esse mesmo jeito aqui. E no final, você vai ter um Ryzen 7 ainda superior, e ainda vai sair quase o mesmo preço da Pichal, 300 reais a mais. Então, aquele da Pichal realmente tá alto o valor, tá? Uma pessoa aqui do canal até comprou esse computador aqui, tá esperando chegar. Ele perguntou pra mim, eu indiquei ele. Eu montei aqui dentro do site da Terabytes, que é a melhor opção pra você que quer montar coisa de qualidade. Ah, fonte, a placa-mãe, tem um negocinho nela, um pretinho e tal. Quer outro negócio top? Você entra na Terabytes aqui, pega um Ryzen 5 5600G, peguei uma placa-mãe. Olha essa placa-mãe aqui. Aquela mesma configuração da Pichal, tá? Peguei essa placa-mãe aqui. O que é que ela vem? Simplesmente Wi-Fi, 5 GHz. Ela já é soldada ali nela, né? Não é que você vai comprar um adaptador ou não. Ela vem HDMI, ela vem DisplayPort, vem USB Type-C, e o tanto de USB que ela vem, sem contar que é linda a placa, cara. Anticipador no VRM, 4 slots aqui pra memória, ela funciona a memória da frequência altíssima, PCI 4.0, 3.0, mini PCI, é um negócio top, né? Pois é, você quer pegar coisa top, é aqui na Terabytes que você monta a peça do jeito que você quiser. Ainda mais, ah, eu não sei montar, eu tô montando pra vocês. Dá pra você ver, só a placa é mais de mil reais. Eu peguei duas memórias da Gale, cara, essa memória é 3.600 MHz, ela vai te entregar o desempenho do vídeo integrado bem legal. E peguei um SSD de 240, e peguei uma fonte, não peguei uma fonte com certificação Plus, né, para ser ativo, porque eu queria pegar uma com RGB, pra esse computador ficar muito top. Então, eu peguei essa fonte aqui com RGB, se você quiser pegar outra, você pega, ela vai ter esse LED aqui, vai ficar bem bonito o seu computador. E olha o gabinete, você que gosta de gabinete, que quer comprar por causa do gabinete, ele vem com essa função aqui na frente, esse desenho RGB, achei bem top. Aqui do lado também tem, ó, um RGB vidro temperado aqui do lado, muito bonito esse gabinete, ó. Ele vai ficar mudando de cor, tá, galera? Olha o tanto que ele é bonito. Então, o computadorzão seu é esse, cara. Você vai ter esse computador aqui, em casa, né, esse computador top aqui em casa. Ele tem, a outra coisa, coloca aqui, é cooler aqui embaixo, né, o daquele da Pichal não tem, aqui embaixo a opção. Você pode pegar esse computador aqui, completão por 4.160 reais, tá? Ele completa 4.160 reais. O da Pichal, ele tá 3.599. É lógico que o da Pichal não chega perto daquele lá. Se você quer qualidade, ah, cara, pode abaixar o nível um pouquinho. Você, então, pega uma placa-mãe, é inferior, tá? Aquela da Pichal é uma, é uma Aorus lá, da Gigabytes, uma placa-mãe B450, no chipset mais antigo. Você pode pegar uma placa-mãe também no chipset mais antigo. Pode pegar uma B450, pode pegar até uma A520, igual tá barato aqui, ó. Pode pegar essa A520 aqui, aí o preço já baixou. 3.092 reais. Então, a qualidade das peças, você pode escolher aqui no monte do seu PC na terabytes, tá? Lá na Pichal também tem o monte do seu PC. Você pode colocar lá. A questão é que quando você vai pegar um computador na Pichal montado no monte do seu PC, é lógico que você não tem como concorrer à loja com ela própria. A Pichal vai colocar mais caras peças. Então, tem isso. Quando você pega um computador numa loja, quer comparar com o mesmo computador, não compara com na mesma loja, tá, galera? Compara em outra loja, no concorrente, pra você saber como que tá o mercado. Porque senão não adianta. Tem um cara que falou no comentário e queria um computador. E eu falei pra ele, não, mas esse computador tá caro. E ele falou, não, tá não. Eu falei, o Ryzen 7 é mais barato. Ele falou, não, na Pichal, é na Pichal. Na Pichal, o Ryzen 7 tá mais caro, mas não é na Pichal. Se você for comparar, é só, tem que ter em outra loja. Não adianta eu fazer um comparar só na mesma loja, é lógico que vai estar mais caro, tá? Ó, presta de 235 watts ou superior pra alimentar esse computador aqui. Então, essa fonte vai dar que sobra. Tranquilamente, tá? Aí, se você quiser montar ele, receber montado, você tem que selecionar aqui e vai aumentar o preço. Eu indico você o quê? Comprar desse jeito e pagar pra montar na sua cidade, que a montagem que dá terabytes é bem cara. Isso aqui, com esse gabinete top, com a placa-mãe, A520, chipset mais novo do que o B450 que vem na Pichal, ele vai sair mais barato do que aquilo lá. Cheio de RGB do jeito que você gosta. Tem mais RGB do que aquele da Pichal, tá? Então, é uma excelente opção. Só tô mostrando pra você que quer montar um PC que reclama a qualidade da fonte, da memória. Essa aqui é a melhor opção pra você. Se você quiser pegar também, olha isso aqui, galera. Pode prestar atenção. Tem essa memória da Gale. RGB. É 3.000 MHz, abaixou, só que aí você vai pegar uma memória top, branca, com RGB, aí você coloca duas. Quer aparência, meu amigo? Então, é aqui que você vai. Esse computador vai ficar brilhando todinho. Até a fonte é RGB. RGB nesse bicho aqui na frente, nesse desenho. RGB na memória, branca. Se você quiser mais, quer ir além, o que você faz? Vai aqui, meu amigo. Galera, eu acho legal. Então, se eu quiser um computador todo RGB, você tem que, nessas opções, monte o PC. Vamos ver aqui uma opção bem legal. Tem esse aqui, esse aqui é da GameMax. Ele é RGB, Intel AMD. Deixa eu ver outra aqui. Tem essa opção aqui. Se você quiser, isso aqui é mais legal. Watercooler já, o nível aumentou. Deixa eu ver outra aqui. Se você quiser pegar um Watercooler logo brancão também, vamos ver quanto que fica. Pronto. Ficou o preço da Pichal com Watercooler branco, meu amigo. Olha isso aqui. Lindo aqui. Esse aqui fica em cima do gabinete ali e a bomba aqui, tá? Tem que até ver se esse gabinete aqui vai suportar esse Watercooler de quantos? É o Watercooler de 240, tá? Deixa eu dar uma olhada logo para vocês aqui. Se a pessoa quiser comprar, pega um brancão, memória branca. Quiser mudar de gabinete também, pegar um gabinete branco. Beleza. Ele tem três fãs, frontal, superior, suporta. Superior Watercooler aqui, 240 mm. Funciona aquele lá. Quer pegar outro, pega. Esse computador não vai, o da Pichal não chega perto, tá? Na questão de aparência. Vai ficar muito bonito o seu computador com esse gabinete aqui. O Watercooler aqui em cima, aquele brancão. Quiser pegar o preto, pega. Cabe fã aqui atrás, aqui embaixo. E aqui só mudando de cor, galera, ó. Isso aqui que é... Olha o jeito que vai ficar. Só para você ter ideia. Lá em cima o Watercooler. Mudando de cor também. As memórias piscando, o RGB. Então, não tem comparação. Qual o valor, cara? O mesmo valor do da Pichal, cara. Então, não tem como eu indicar. Ah, cara, mas esse aí vai ter que pagar para montar. Compensa você comprar as peças e pagar uma pessoa para montar. Se cobrar 200 reais, tá barato. Tá barato. Pode pegar... O cara cobra 200 para montar esse computador e celular Windows. Pode pegar que ainda assim vai compensar mais esse do que o da Pichal. E se a vista na Terabytes não compensa comprar parcelado também. O preço sobe demais. Parcelado é Amazon, é Americanas, é outros sites, tá? Eu mostro aqui para vocês. Direto. Então, eu pegaria desse jeito aqui. Ah, cara, eu vou comprar da Pichal. Eu quero... Não estou nem aí. Nem que eu pego 80% do desempenho. Eu vou comprar. Ótimo. O que importa é que eu passei a informação e vocês sabem. O que é ruim, galera, é você comprar o produto e a loja não passou a informação correta para vocês. Agora é o computador de 2.325. Esse computador aqui é o Atlon 3000G. Vou mostrar o teste em jogos, tá? Ele está 1.730, 10 vezes de 173 reais. A Pichal está vendendo dentro do site da Amazon. É a melhor opção que tem porque parcela sem juros. Então, está top. Ah, cara, eu quero outro. Está aqui. Só você clicando aqui que você vai mudando a configuração, tá? Se quiser outro, você quiser outro. Tem as opções aqui todas. Todas da Pichal aqui. Está aqui. É a Atlon 3000G. É até de 1.600. Eu escolhi essa aqui por causa do SSD de 240. É até de 1.689. E esse aqui, 1.808. Então, esse aqui, para mim, é a melhor opção que tem dentro dessas opções aqui. 240. Peguei esse monitor de 17. se você quiser o de 19. Pode pegar. É 600. Dá TGT. Por quê? Porque ele é um monitor de 3 miliôs. Normal é 5. Ele é um monitor de 3 miliôs. 60 hertz. HDMI e VGA. Esse modelo aqui que eu peguei é 17 polegadas. Para 19, é 2 polegadas. Mas, porém, ali o seu valor subiu 200 reais. Você vai ganhar 2 polegadas e pagar 200 reais. Lógico. Se quiser de 19, tem que pegar. Outra coisa. Esse monitor aqui, ele é full screen. Ele é mais para o alto. Esse aqui é o widescreen. Eu acho essa tela aqui melhor para mim trabalhar. Está com ela? Então, tem isso também. Não é só questão de polegadas. Se você quiser pegar um de 21 a 700. Esse aqui é o mais top. 875. Se você puder pegar. Eu coloquei o orçamento. Esse aqui. Esse de 399. Está muito barato. Parcela em 10 vezes de 39. Você fica sem monitor só se quiser. Está muito barato. Você pode adicionar esses produtos todos no carrinho e depois parcelar. e peguei esse kit aqui também. Eu estou usando ele. Ele é 3200. O DPI desse mouse. Vem essa base. Teclado. Tudo. Tem um RGB aqui. Vai ficar piscando a cor do RAID 7. Aqui no microfone também vai acender. O mouse vai acender. Teclado acende. Teclado fica piscando. Você muda as funções dele. Deixa eu até ver se passo um vídeo aqui para vocês. Olha aí, galera. Vamos ver aqui. para a galera ver o vídeo e a galera entende como que eu estou falando. Porque às vezes eu falando não dá para explicar. O iluminação LED de 7 cores. É o mesmo que eu estou usando. Está aqui. Teclado com 26 teclas. E esse teclado tem o C cedilha. Tem a tecla multimídia e o atalho eu acho importante na hora que você vai usar se acostuma. A BNT2 aqui tem o C cedilha. Padrão brasileiro. E o mouse é bem macio, tá? É bem macio. 3.200 dpi com 4 níveis. Você pode alterar, né? E isso aqui é para essa tecla do lado. Pode voltar e ir para frente em uma página de internet. É bem legal. Se você está assistindo o vídeo e quer comprar o computador, calma, meu amigo. Assiste completo. Vê todas as informações para você comprar o computador certo. Não gastar o seu dinheiro e depois arrepender. Eu não posso deixar de passar nada para vocês. O headset com alto-falante potente realmente é bem potente. E essa alça aí importa demais porque não deixa ele frouxo. Olha, galera. Muito top. A pessoa tem a cabeça maior aí é complicado, né? Quando vai usar o headset a pessoa cabeça maior você vai usar e depois fica frouxo. Nesse caso, não. Ele tem aquela alça ali para não deixar o headset frouxo. Olha o cabo. Olha o cabo, ó. O cabo aqui com essa proteção de nylon. Tu acha que é qualquer mouse que tu vai comprar? Tu acha que esse computador ali montado que você compra lá PC lá, Game Completo, Atlon, que não tem a marca de nada. Tu acha que tem isso aqui, ó? Essa malha aqui protegendo. Isso aqui é um nylon em cima do cabo, tá, pessoal? É um nylon. Por isso que eu falei é bom ver o vídeo que eu nem ia lembrar disso. É nylon, meu amigo. Tem nylon no cabo. No cabo do RAID 7 é nylon também. Isso aqui, ó. Você pode puxar que não quebra. Pode puxar o mouse que não vai quebrar o cabo. Então, olha o preço do produto, né? Então, o preço está bom. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês no canal. Sem contar que o cara parcela em 6x de 32. Você vai adicionando no carrinho todos esses produtos aqui e vai pagar o quê? Vai pagar R$2.325. Cara, o que eu vou jogar? Olha aqui. Olha isso aqui. Você vai jogar... Eu vou testar o GTA V online, GTA RP, GTA normal. Você vai jogar esse jogo. Eu vou colocar aqui para passar. O Kabum é o maior... Eu vou colocar para passar rápido aqui, galera. Ah, cara. Esse computador é... Eu indico... Você indica para a GTA. Não. Ele roda o GTA 720p tudo no baixo. Mas ele não é indicado. Mas dá para fazer upgrade. Qual upgrade? A galera pergunta. Coloca todos os upgrade. Não dá para mim colocar porque tem mais de 10 upgrade. Tem de placa de vídeo, mais de 15 upgrade de placa de vídeo. Então não vai dar para não colocar uma lista aqui. Mas eu vou falar um que eu faria. Eu colocaria o Ryzen 7 no futuro. Ryzen 7 3700X que ela é 8 núcleos e 16 threads. E depois colocaria uma... Pode ser uma... RTX 3050 que rodaria praticamente todos os jogos. Ou até uma 3060 Ti no futuro, né? Ficaria top esse computador também. Roda Free Fire, Fortnite, Minecraft, League of Legends. Roda muita coisa. muita coisa mesmo. Dota. Está aqui o Fortnite também. Eu vou colocar aqui no CSGO só para vocês verem. No Valorant aqui que é praticamente o mesmo gráfico. No Valorant ele vai ficar muito bom. Ele vai passar de 60 FPS. Só para você ter ideia o seu monitor é 60 Hz. Então ele precisa de 60 FPS. Ele vai passar para você a taxa de atualização de 60 FPS. Aqui no Valorant está 111 FPS. 111, tá? Então é um absurdo. Está sobrando FPS. Lógico que é no baixo. Todos os jogos no baixo 720p. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então está aí o PCzão. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem. Cara, roda Call of Duty Warzone. Eu vi ali embaixo. Não, galera. Não roda, tá? Ele vai ficar travando. O cara está só testando. Não quer dizer que roda todos os jogos que esse cara colocou ali embaixo, não. Ele está testando os jogos. Jogos mais leves. Emulador de Nintendo também vai rodar. Jogos mais antigos vai rodar. O Call of Duty Warzone não roda. 23, 20 FPS não roda. Vai dar travamento. Mas você pode fazer o upgrade no futuro e ele rodar. O Call of Duty Warzone pode transformar um PC game para você jogar e streamar. Depende do upgrade que você fazer. Se fazer esse que eu te falei dá para rodar todos os jogos. Lógico que tem que para streamar tem que colocar mais um pente de 8 GB. Formar uns 16 GB para você conseguir jogar e transmitir no YouTube e Twitch TV. Galera, então é isso aí. Eu conto com o like de vocês com a inscrição. espero que ficou claro para vocês. O objetivo do canal é ajudar. Quero comprar mesmo assim top. Eu fico feliz se você ficou feliz mas eu preciso passar todas as informações para vocês que algumas lojas às vezes não passam. Igual um PC roda tudo que não roda nada. Igual tinha aqui PC roda tudo que não roda nem nada. Nenhum jogo quase. E a galera comprava esse PC e eu achei importante fazer uma análise de todos os computadores que tem no mercado. Se tem algum que você quer que faz uma análise coloca aí no comentário. Clica na mão de gostei dá valor aí para o trabalho da gente que está tentando ajudar vocês. Inscreva-se no canal se não é inscrito e vou deixar o link desse produto aqui. Desse, desse e desse aqui, tá? Se você quiser comprar um dos computadores mais barato e que já saiu no canal completo. Até a próxima e falou! E aí E aí Abertura